Bom dia amigos vespeiros, hoje são 13 de março de 2018 e eu tô aqui diante do motor da vespa vermelha e eu descobri uma coisa aqui que me desanimou um pouquinho mas não desanimou muito não, né? Olha aqui a situação do rolamento do eixo totalmente folgado, vou ver se eu consigo parar o celular aqui pra vocês verem a folga, folga exageradamente grande, então na hora que eu abri esse motor, com certeza eu vou ter várias surpresas desagradáveis, então eu vou abrir ele sem aquele ímpeto todo de querer usá-lo como motor substituto da minha vespa, Rita Lee, mas é aquele negócio, né? Ai gente, eu tava olhando as preços das peças se o correio em greve tá complicado, viu? Parece que o correio tá fazendo de tudo pra gente usar só o Sedex, entendeu? Os Sedex eles entregam o pá que eles extraviam, entendeu?